Quando eu vi você Tive uma ideia brilhante Foi como se eu olhasse De dentro de um diamante E o meu olho ganhasse Mil faces num só instante Basta um instante E você tem amor bastante Basta um instante E você tem amor bastante Quando eu vi você Tive uma ideia brilhante Foi como se eu olhasse Tive uma ideia brilhante E você tem amor bastante Basta um instante E você tem amor bastante Basta um instante E você tem amor bastante Basta um instante 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 Basta um instante